Olá, eu sou Ana Paula Alves, S.A. TV True Colors, trazendo sempre uma dica de artesanato com os nossos maravilhosos produtos para você. Hoje eu trouxe aqui uma reciclagem, a gente vai trabalhar com tinta restauro, aplicação de textura, decopagem, rendas, strass, tudo para a gente recuperar uma latinha que a gente tem antiga em casa, dando atividade nela. Aqui eu trouxe a ideia de colocar pincéis para artesanato, mas você pode usar os seus pincéis de maquiagem. Então a gente pega uma latinha, dá uma limpadinha nela toda, tira todo o resíduo que possa ter de óleo, gordura da mão, né? E a gente vai limpando ela toda. Eu vou trabalhar aqui diretamente com a tinta restauro na cor terracota. Vamos pegando aqui com o pincel de certas macias, fazendo a aplicação da tinta direto na lata. Não há necessidade do primer, por conta da resistência da tinta, a gente aplica ela toda. Aqui a gente vai aplicar uma de mão, fazer a secagem e aplicar uma segunda de mão. Vocês vão ver que a cobertura é ótima, já vai fechando todo o desenho que a gente tem embaixo aqui dessa latinha. Sempre puxando, deixando ela bem lisinha. Pode pintar de rolinho também, a tinta aceita. Esticando. Aqui já finalizamos a pintura, passei uma de mão, intercalei a secagem com o secador, passei a segunda. Vocês conseguem ver até o brilho da tinta, né? Ela é acetinada, olha o toque. Foi passado de pincel, não dá pra ver marcas, tá? Então aqui, a gente vai fazer agora uma decupagem e depois vamos aplicar um estêncil. Então agora eu vou preparar um estêncil com o nosso estêncil fix. Sempre coloco uma base embaixo pra deixar o estêncil posicionado e o produto não vazar fora do espaço, tá? Ele tem uma trava de segurança, eu já joguei ela aqui pra direita. Dá uma distância e aplica ele, tá? Deixa ele secar naturalmente, não pode ser acelerado. O que vazou, você limpa em volta, na hora. E aí a gente já tá pronto pra trabalhar aqui na lata novamente com a nossa decupagem. Vou pegar aqui a minha cola gel pra decupagem. Eu vou trabalhar com um guardanapo. Que eu já trouxe recortado. Olha, a gente já aplica ele aqui. Vamos aplicar ele aqui bem no centro da latinha. Com um pincelzinho de cerdas duras. Vou pegar um pouquinho da minha cola. Vamos tirar a película. Tem duas películas. Algumas já... As duas já saíram. Vou pegar aqui o gel. Posso aplicar. A peça. Não se preocupe se ficar um pouquinho fora da superfície que você tá trabalhando. Depois a gente já limpa. Posiciono. No papel. Já venho com meu paninho tirando o excesso de cola que vazou. Imediatamente a gente tem aqui ele prontinho. Agora eu venho com a cola por cima do guardanapo. Fixando algumas pontas que possa ter ficado sem cola. E já dou uma impermeabilizada nele. Lico toda a cola, deixo bem lisinha. Volto com meu paninho e tiro aquele excesso que vazou. A decopagem fica perfeita. Agora a gente vai secar pra poder fazer a textura e as aplicações. Com a nossa decopagem já sequinha agora e o estêncil já em ponto de taque aqui com o nosso estêncil fixo, eu vou fazer os arabescos aqui em volta das nossas flores, tá? Vou trabalhar nesse caso com a textura light color, que é uma textura rugosa, arenosa, que a gente pode acelerar com o secador. A gente vai colocar aqui o estêncil na posição. Vamos fixá-lo. Pra superfícies curvas, o estêncil fixo é imprescindível, né? Porque eu consigo trabalhar a textura sem que ela vaze por baixo do estêncil. Pego aqui com as costas da espátula, posiciono e vou aplicando. Podemos aplicar ela toda, já retiramos o estêncil e podemos acelerar a secagem. A textura aqui já tá todinha no meu estêncil. Eu vou dar uma secadinha pra poder fazer o outro lado. Olha aqui, então, nossa latinha já tá com a decopagem, a textura dos dois lados. Já apliquei a textura dos dois lados, ela já tá sequinha. E agora a gente vai fazer uma decoração extra. Eu vou fazer vários pontinhos pra preencher os espaços aqui da minha latinha, tá? Então, nós vamos usar a tinta white da Restauro e eu vou usar um pinta-bolinhas. Eu vou trabalhar aqui com a esfera número cinco. Nós vamos pegando aqui a tinta e vamos preenchendo os espaços com bolinhas. O importante é que toda vez que você for fazer a bolinha, você carregar. Preenchendo todo o espaço, a gente vai dando complementação aqui no nosso trabalho. Vai fechando essa área que ficou vazia. Bem aleatório, só pra fazer um desenhinho. Antes da gente colocar toda a decoração. Pronto, agora a gente vai secar pra poder fazer a aplicação das rendas e pérolas. Então, aqui nossa lata já tá sequinha, com os pontinhos todos feitinhos, né? A decoração integrada. E eu vou fazer agora a decoração. Vamos trabalhar com a cola de silicone. A silicola. E eu vou colocar a renda por dentro pra matar essa área que fica aparente aqui, tá? Aplicando um fiozinho de cola nela toda. Toda a volta. Eu já venho com a renda fixando sobre a cola. Como essa lata não tem tampa, esse acabamento interno dá um charme a mais aqui na nossa reciclagem. No finalzinho, sobrepõe a renda e põe um pouquinho mais de cola. E a gente tem esse resultado por dentro, tá? Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui na parte de baixo, com a renda. Sempre começando ela por fora da área que tem essa marcação da lata. Faz um fio fino de cola pra não parecer muito brilho. No final, aquela sobreposição. Na boca da minha lata, eu vou trabalhar com pérolas. Mas também vou aplicar um fio de cola. Eu vou fazer um caminho de pérolas e um caminho de strass. E aí E esse foi mais um passo a passo da Antivetro Colors para vocês. Hoje com uma dica de reciclagem. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, mostrem para os amigos. Convida os amigos a se inscreverem no nosso canal. Toda semana uma dica nova de artesanato para vocês. Tivetro Colors, pintando o mundo com você.